A lua cheia, clareia as ruas do cabão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos os lados Vai rolar um bate Esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de enroler, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap Pra alegrar, rapa, nas ruas da sul, eles me chamam, brau Salve família, iniciando mais um vlog no canal Dessa vez, perto do trevão Estamos aqui na maior caravana já feita pela Dragões Atleticanos Pra fora do estado Pra ver o Atlético jogar Agora, mais à tarde, tem Atlético e Mirasol pela Série B Um jogo esse muito importante pro Atlético Que vale a classificação pra Série A E é isso aí, segue a caravana Nesse momento, os ônibus da torcida sendo inspecionado pela Polícia Militar Da cidade de São Paulo Após a revista, ônibus 1, a torcida Dragões Atleticanos embarcando Vem cá, ó, outra parte da torcida Mas é a galera do ônibus 1 que tá embarcando Olha lá aquele churrascão aqui Antes do churrascão, vou bater uma marmita aqui de macarrão Tem kibe e outras paradas aqui dentro Essa aqui é só pra quem fez sem knife Ela desenvolve até a churrasqueira Tá brincando Olha o churrascão da Dragões, hein Também em casa, também em casa, também em casa Nós não vamos vir aqui só pra fazer coisa Nós viemos aqui pra cantar e viemos aqui pra fazer diferença Muito tumulto e aglomeração aqui na porta do estádio Acesso é um estádio muito complexo Muitos torcedores, dá pouca organização É isso aí Faz a revista Entrando aqui no estádio Olha os banheiros Banheiros masculinos Olha o nível do banheiro Praticamente abandonado Aqui é o estádio E aí E aí Ei depois E aí Fim de jogo aqui em São Paulo. Fim de jogo aqui em São Paulo.